Fala galerinha, beleza? Tô saindo agora pra ir pra pescaria aí no Minas Sul Nós aqui, a galerinha ali, ó Olha lá, o Junior Gordo ali e o Rafael ali hoje Pegar uns peixes monstros lá em Minas Sul, né, Rafael? É, ele vai pegar um pouco Bota pra estourar o ouvido dele aí, Rafael, vai Tá, pô, tô vindo aqui Poxa, é doido, é da altura do meu, Rafael Eita, galera, só eu vou mostrar pra vocês aí a nossa pescaria aí Vai seguir nós aí, vai vendo o que vai acontecer Eu entrei só uma vez aí pra dentro aí Pois nós descambou aí pra dentro aí A gente veio atender um caso aqui do Conselho Tutelar De lá eu atendi aqui, pastor Ah, atendi aqui, né A gente tinha alguma coisa pra trazer, né, alguma criança, alguma coisa Olha o tanto de boi, mano Olha aí, Pachele, olha Pachele Eu vou vir comprar aqui Com o confinamento, será? Você tá vendo? Vê que eu soube? Olha aí, Pachele, olha Olha lá, mano Aqui é Colinas do Sul E aí O que é isso? Gente, olha que lugar é esse, olha Olha a fazenda de peixe aqui, o cara cria peixe em um lugar solto, olha Isso é tudo criatório de peixe, no ar livre Eita Juninho, aqui tem peixe Galera do canal, olha isso aqui galera, olha que paraíso Deixa eu mostrar esses dias de viagem para vocês Não pega nem cor direito Ah galera, olha a criação de peixe, o tanto de peixe ali galera Caral, toma uma tartaruga, toma uma tartaruga ali embaixo, olha lá É mesmo Rapaz do céu, aqui tem peixe demais galera, aqui tem peixe demais galera Tantarugando aqui Que trem lindo, olha os lugares lindos, olha que lugar lindo Eita É, vem o paraíso que nós estamos aqui Aí galera, estamos aqui na captura dos Tucunaré Olha lá os pescadores aí Aqui ó, Minas Sul, Minas Sul É nóis, ó Passou, tem os chapéus linchados igual o meu, véi É dos bons mesmo, olha lá Mundico lá, cabeleiro Vezinho aí, ó, pequenininho Nóis Bora, aí Júnior Aí pastorzão, Luciano aí, ó Urso, não sei segurar esse trem ainda direito não, pastor, para filmar Mas aí ó Luciano Urso Aí ó A boca dele, Lucio Como é que é? Aqui é pequenininho, pastor Pesca esportiva, né? Isso aqui deve ir para esportiva aí, pastorzão, ó Vou botar aí, ó Segura no rabo dele, moço Aí ó Tá aprendendo, pastor E é o neonzão, pastor, aí ó Vai embora, bicho, vai Vai Olha aí ó, promessa é dívida, viu Soltei É isso aí, galerinha Esse é um doido e a tarde É isso aí É isso aí, louco Vai que tem 70 metros para baixo De 70 metros, tem 50 Nossa, melhor Agora a porta de banhar é aqui, Raimundinho Aqui é o lugar de banhar, pô Aqui é o lugar de banhar, pô Aqui é o lugar que anda me Следa O que é isso? O que é isso? Entra o caboclo Quer tirar uma félix aí e curtir uns riozinhos aqui O caboclo sentiu a félix As vaquinhas ali estão debaixo Tá criando as vaquinhas aqui Olha, vamos estar num boi desse aí logo Fica o Ramudipo, vamos estar num desse aí logo Tá bonito hein? É curioso Esse coquinho é bom, é Ramudipo? Ah, esse é aquele babassu né Tem que ser com facão né Tem que quebrar é com facão, esses coquinhos Esses coquinhos é top demais Aquela vem ali Olha aí o Ramudipo quebrando coco aí Se ele soubesse o que você fez com um Olha aí É dos melhores O bicho é dos bons mesmo o Ramudipo Olha aí Continuando Continue Ramudipo, é o melhor vem quebrar coco O melhor desenho da região Rapaz, moço O pessoal fica tudo preocupado Ó Fazendona aí ó É Alubisona nova na garagem Puxa, é bom mesmo véi Acho que vai ter um coco desse tamanho Um coquinho desse tamanho disso Mas tem um monte né Tem um monte dentro ainda Tem uns três aí dentro né Rio São Félix aí ó Se quer tirar suas férias paradas de zíca Só vem pra cá né Juninho Aí ó Se quiser tirar suas férias perto de sucuri, arraia Peixe grande vem pra cá Vem pra cá Brasil Pessoal ficou assustado Né Tanto de boio O bicho quebrou o coco O coco saiu Foi, pulou aí Deixa experimentar aí agora é muito Tá em cima da merda Vem pra aí Não tem problema não Merda de vaca é vaca É É um grande aqui ó Esse dica é babassu mesmo É mundico Acho que é né Isso aqui que é chamado de babassu né pastor Isso aqui tem na Amazônia Isso aqui ó O Pará Olha na biboca tem isso aí To meio que não To meio que não To meio que não goaxinha assim não Tem Lá em poeira tem também Uhum Pegou um bom aí babassu Aqui tem um bom Tem um rachou no meio Oh esse aí tá inteirinho ó Forte pra mim Dica Esse aqui só rachou no meio Dica é o melhor O pescoço foi com o macaquinho Foi? Foi Esses macaquinho que é bom ó Tem uns bons ó Dois, três É um só que Quando vai Meta o papão e racha aí Pessoal ficou preocupado Tão jovem Tão jovem Fez curso mesmo O macacinho Fez curso Fez curso na Amazônia É ele Ai galera aqui tem água aqui ó Tem água pra caramba Top demais esse gato aqui ó Fez curso Tá bonito Fez curso Cova Fez curso Viu a ilha, velho. Hã? Viu até o boto na ilha, viu? É, eu posso virar a casa, velho. Doido. Quando é que é da alguns morros assim, ó. E aí, Mude, que é top, hein? Rapaz, aqui é um paraíso. Nossa, onde é que nós estamos? Como é que tem uma pedra dessa no meio de um lugar desse, ó, hein? Pá, segura, Tom, aí. Rapaz, como é que tem uma pedra dessa no lugar desse, Mons, olha só. Isso aqui é um morrão muito grande, hein? Esse morrão aqui. Olha. É, tá lá na árvore, tá lá. Tá lá na árvore, lá ele tá. Tem uma ponta de pedra bonita. Tem uma ponta de pedra dessa aqui, assim, Mons. Tudo. E é liso, ó. Ah, liso. Ah, e é liso. Rapaz, a água é limpinha, né, rapaz? Limpinha demais, Mons. Mim. Pra que tem pezinho? É, mergulha lá e pega o tucunaré lá dentro da loca. Aí tem todo bicho dentro dessas locas. Aí, foi e já pegou, ó. Vai buscar o tucunaré, hein? Pô, foi buscar o tucunaré, ó, Tão, olha lá. Foi buscar o tucunaré. Cala a boca. Mas eu não tô vendo, não. Ali no bico do pau, ali, ó. Dessa árvore maior? É, só que do lado de lá. Ah, tá, tá. É porque olhando daqui, tá atrás do pau. O patinho lá gritando. O pé de aço. Como é que tem uma pedra desse jeito aqui, Mons. Como é que tem? É engraçado, né, as pedras do... É, Mons. E é fundo aqui, é fundo. Tá, agulha. Água tá gostosa, quentinha. Já tá quentinha mesmo, essas pedras aqui, Mons. Tá, mas que lugar bonito é esse, Mons. Olha lá, aquele pau ali, Mons. É, só enrolar aí, ó. Só enrolar aí esse trem, não. Rapaz, tô impressionado com essa pedra aqui no meio desse rio desse tamanho, hein. Bora banhar, pô. Eu vou ficar só indo, sim. Tá, mas onde é que nós volto nas pedras dessas, não? É difícil voltar nas pedras dessas e encontrar um lugar desse de novo, né, Raimundo? Isso aqui é lugar turístico. Aqui é. Aqui é lugar turístico, Mons, aqui, ó. Não é sempre que encontra um lugar desse aqui, não, gato. Aqui é um... Um iPhone, hein, tchau? Vocês não tiram chinelo, o quê? Seus pedras cortam aqui... Eu ia tirar. Eu também. Eu já tinha tirado. Eu já tinha tirado. Ah, não, não tira não. Eu não dou conta de nadar de chinelo, não. Ah? Eu não dou conta de nadar de sandália também, não, Tô. Eu vou ter que tirar, que eu não dou conta de nadar com sandália, não. Eu vou ter que aprender agora. É melhor perder uma sandália do que perder o pé, né, Juninho? É melhor perder a sandália do que o pé. Pior que o pé é Sara, né? A chinela, não. Eu tenho um lindo dessa chinela. Quantos anos tem ela, velho? Diz quando eu era pequeno? Desde quando eu era pequeno. Mas copou esses dias, foi? Não, não tem sorte de amar, velho. É verdade, velho. Obrigado, velho. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri